Mostrar o rosto desse homem, põe lá, mostrar o rosto desse homem é fundamental, por quê? Porque se você cruzar com este homem, se você vê-lo na rua, ligue ou chame o primeiro policial. Este homem é um estuprador caçado pela polícia. Ele, só agora reconhecidamente, ele violentou sete mulheres. Na última, ele entrou num consultório de dentista, pegou a dentista, a violentou, a espancou, depois foi a vez da recepcionista. A polícia, a polícia esta noite quase o pegou, a polícia esta manhã quase o pegou. Por quê? Porque ele foi localizado exatamente onde ele se esconde. E onde ele se esconde, ele estava na cama com uma mulher. Ele começou a conversar e a zeladora escutou. E numa das conversas, ele falava que tinha violentado uma dentista. Ele, ele é completamente, completamente louco porque ele tem uma doença. Ele tem uma doença que se chama priapismo. O que é isso? Vou explicar. Ele fica permanentemente angustiado por fazer sexo e com ereção. E aí, ele vai saindo, e quando eu digo que tem, que só tem um jeito pra esse tipo de gente, que é dar um fim nele, eu digo, eu acho que eu tô certo. Por quê? Porque ele pegou a dentista com violência, pegou a recepcionista com violência, e as outras cinco, ele também pegou com a mesma violência. E onde ele estava escondido, dá imagem pra mim. Você vai vendo aí, bem próximo, aqui no mesmo bairro, na Barra Funda, ele estava escondido nesse quartinho que dá pra essa avenida onde fica exatamente o metrô da Barra Funda. A polícia foi lá e disse, vamos chamar o Cidade Alerta, vamos chamar o Cidade Alerta, liga pro Marcelo. E a gente foi lá. E foi por um segundo, porque ele se tocou, corta pra mim, ele se tocou de que a polícia estava chegando, exatamente. Chegando, depois de uma caçada violenta, quase o pegou primeiro, três vezes ele conseguiu escapar da polícia nos últimos dias. Põe no ar. Frederico Adriano Sovén deveria estar numa clínica fazendo tratamento psiquiátrico, mas fugiu do hospital de custódia em Franco da Rocha. Ele é acusado de pelo menos oito estupros, quase todos da mesma forma. Três crimes de estupro a dentistas. Como nós já tivemos o maníaco do parte, o maníaco, não sei o que agora, acho que nós temos o maníaco de quem? Das dentistas. O último ataque foi no tatuapé. Frederico Sovén entrou armado na clínica e rendeu a dentista e uma recepcionista. Ele levou as duas para um consultório e abusou sexualmente delas. Desde então, está sendo procurado. Nessa semana, ele conseguiu escapar da polícia três vezes. Realmente, nós fomos às dez horas da manhã para lá e ele havia saído minutos antes do hotel. Lá mantivemos até às nove horas da noite de ontem uma campana, imaginando que ele fosse voltar. Ele não voltou. Frederico foi para a rodoviária comprar passagens para Curitiba. Os policiais ficaram sabendo e foram até lá, mas não conseguiram prendê-lo. Depois, ele ainda voltou ao hotel. Só que, como sabia que estava sendo procurado, mandou uma pessoa entrar antes no quarto para ver se a polícia estava lá. Ele deve ter lançado ela como isca para ver o que estaria acontecendo, pois ficou em cima do viaduto, observando o lance do minhocão. No momento em que ele viu que a polícia entrou, invadiu ele, se evadiu. Nós chegamos a perceber, saímos atrás e não conseguimos apanhá-lo. Ele fugiu por cima do viaduto. A mulher que ajudou o suspeito a fugir foi presa, mas Frederico continua foragido. Você vai vendo as imagens do esconderijo. Eu falei, ah, é na Barra Funda, não é não, acabei de falar bobagem. É exatamente, é colado, é um colado no outro. É na Marechal Deodoro, ali onde ficava essa avenida aí, vai desembocar na Avenida São João, que todo mundo já escutou falar. Era ali que ele se escondia, nesse prédio. Esse prédio fica bem próximo onde ficava a antiga Globo. Eu conheço bem ali, porque andei ali 300 vezes. Ele vem sendo. A polícia foi, nos últimos três meses, ele se escondeu em vários lugares. Aquele lugar ali, correto, foi transformado num pequeno hotel. E foi da janela do quarto, que fica em frente aí, ó, o minhocão, que ele percebeu a movimentação lá dentro. Aí sabe o que ele fez? Ele disse, quer saber, vou vazar. Ele estava com a namorada, ele ainda tem uma namorada, deve ser mais maníaca do que ele. Resumo, ele disse, vou vazar, mas só não contou pra namorada, que foi presa. Põe no ar. Tayhara Mariellen Clemente Gonçalves, de 21 anos, segundo a polícia, acompanhava o assaltante estuprador nos consultórios. Ele chegava dizendo que precisava marcar consulta pra ela. No dia marcado, Frederico aparecia. Ela não. Era a estratégia para anunciar o assalto e atacar as vítimas. Tayhara foi presa por coautoria nos assaltos. Não tinha passagem na polícia, mas os pais e os irmãos dela, sim, por tráfico de drogas. A pensão onde Tayhara foi detida fica na Praça Marechal Deodoro, no centro da cidade, em frente ao elevado Costa e Silva, e a estação do metrô, que dá acesso direto ao Tatuapé, bairro onde Frederico atacou a maioria das vítimas. Aqui ele era normal, ele chegava de manhã, às vezes, dormia o dia inteiro, mas assim, nunca teve escândalo dele aqui, nunca demonstrou que ele era uma pessoa de cima, mas uma pessoa calma, muito educada, chegava aqui, bom dia, boa tarde. Nós conhecemos ele aqui como Ney. E assim, a esposa dele, a prima dele, que ele alegava que a menina era a prima dele. Dizia que a Tayhara era a prima. Prima dele. Os investigadores receberam uma denúncia e descobriram que o Frederico estava morando aqui nessa pensão com uma mulher. Quando os policiais chegaram aqui, apenas a Tayhara estava no local, o Frederico já tinha desaparecido. Nós pedimos para a zeladora aqui da pensão e ela permitiu que a gente subisse para mostrar o quarto onde os dois estavam vivendo há cerca de três meses. Esse quarto aqui, o último do corredor, olha só, quarto número 104. Quarto bem pequeno. A gente está entrando aqui, primeiro aqui nesse canto, alguns objetos pessoais deles, tem um short, guarda-chuva. Aqui dentro, o Danilo está mostrando para você. Olha o tamanho desse quarto, muito pequeno. É bem na esquina aqui da rua, aqui a gente vê um bicama, colchões de espuma aqui no canto, sujeira, pipoca, caneta, aparelho de som, algumas roupas de cama. E a gente vê aqui, olha só, tem essa porta que dá acesso à claridade. Agora pode prejudicar um pouco, mas a gente consegue ver acesso direto para o elevado Costa e Silva, também conhecido por Minhocão. Os policiais vasculharam toda a pensão, mas não encontraram Frederico. Ele conseguiu fugir mais uma vez. Na delegacia, Tayhara disse que é mulher de Frederico, mas na região do prédio onde os dois moravam, ela é conhecida como prostituta. No quarto da pensão, a polícia apreendeu uma pistola de ar comprimido que aparece nas imagens de um dos consultórios invadidos. As vítimas pensavam que era uma arma de fogo. Frederico Adriano Sovenry, de 41 anos, continua sendo procurado. Até agora, cinco vítimas já o reconheceram. São quatro dentistas e recepcionistas de consultórios no Tatuapé, na zona leste de São Paulo, e uma dentista do Brás. Todas foram atacadas só no mês de julho. Frederico é foragido do manicômio judiciário de Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Tem vários apelidos, entre eles Fred Alemão Dourado. Estava detido por causa de outros estupros em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Foi para o hospital de custódia para tratamento de psicopatia sexual, mas conseguiu fugir. Pois bem, é uma questão, e já já eu vou chamar a Fernanda Borger, que está com uma vítima. Mas é uma questão que a gente vem falando, eu e você, viemos falando já há algum tempo. Qual é a questão? Primeiro, já que não querem inventar no Brasil pena de morte, não querem inventar prisão perpétua, tem que, pelo menos, inventar uma castração para gente desse tipo, uma injeção química, para castrar e acabar com esse ímpeto. Por quê? Vai para o manicômio judiciário, aí se desloca, tem que ser tudo lá dentro. E mais, eu não sei se você entende, não é obrigado ninguém a entender. Se, se, a justiça quiser e o sistema penitenciário quiser, se ambos quiserem, ele pode ficar numa prisão perpétua. A cada avaliação, o grupo médico é só dizer, continua com a doença. E ele pode ficar para o resto da vida na cadeia. Nesse trânsito, ele acabou fugindo. Como? Você não se incomoda se levantar, não, né? Para trabalhar. Não, se você não quiser trabalhar sentado, a gente inventa uma novidade aqui, desse val sentado. A questão lá no manicômio é que a estrutura, embora ele seja um criminoso doente, ou um doente criminoso, isso é muito discutido, a estrutura de segurança não é para a periculosidade de um prisioneiro desse tipo. Claro. É relativamente fácil até alguém se invadir de lá, como aconteceu com ele. É simples, no fundão de Franco da Rocha, onde tem o manicômio, é uma mata e uma cerca que nada, que se, na verdade, a cerca não significa absolutamente nada. Se a cara quiser fugir, é quase que uma porta aberta. Olha a arma, nós temos imagem da arma. Me mostra a arma, por favor. A arma, olha, era com essa arma de pressão. Essa arma de pressão é uma arma de chumbinho, que ele ia e ameaçou com esta arma alguma das vítimas. Mas, nesse momento, a nossa Fernanda Borga está com uma vítima. E, portanto, a Fernanda vai entrevistá-la, porque mais do que ninguém imagina a dor que ela sentiu e que a Fernanda seguramente traduz com toda certeza. Boa tarde, Fernanda. Marcelo, boa tarde. A vítima que está aqui, a gente vai chamá-la de Maria, para não expor o nome dela. Ela é secretária de um consultório dentário e ela sofreu o ataque desse psicopata no começo de julho. Ela voltou à delegacia e, sem sombra de dúvidas, reconheceu a Tayara. Eles foram, dias antes do assalto ao consultório, eles foram para marcar a consulta, né? Os dois juntos. Foram, foram para marcar a consulta, mas não chegaram a ficar, porque estava cheio, era final de semana e o consultório fechava às três. Então, devido a isso, ele ficou muito nervoso e aí ele saiu. Um casal para marcar uma consulta acima de qualquer suspeita, né, Maria? Com certeza, com certeza. Você acreditou que eles queriam o mesmo atendimento? Sim, sim. Mas, dez dias depois, só ele voltou? Só ele voltou. E como é que foi? Ele voltou, fez a avaliação normalmente, como todos fazem, né? Se caso a pessoa quiser fazer o tratamento, ela faz, eu já abro a ficha. Só que nesse dia ele não quis abrir a ficha. Eu dividi, a parcelei, né, o total de quanto deu o tratamento dele. Só que aí ele falou que voltava depois. Aí, nisso, ele saiu e voltou em seguida, quando eu estava só, porque a doutora foi tomar um lanche, era o horário de almoço. E aí ele voltou e já veio com uma arma para me assaltar. Nisso, ele pegou, a doutora chegou em seguida, ele fez ela refém também, trancou ela no laboratório onde fazem as próteses e eu, ele me segurou, me levou para a sala dela e aí abusou sexualmente de mim. Você ficou quanto tempo em poder descer o maldito? Uns 40 minutos no máximo. Foi o total. Ele ficou comigo. É horrível lembrar porque eu não desejo isso para ninguém. Não desejo isso para ninguém, para ninguém mesmo. Então, eu estou aqui hoje, dando o meu depoimento para que a polícia consiga pegar ele o mais rápido possível e que as vítimas que foram, que passaram pela mão dele também, viessem até a delegacia e fizessem o mesmo que eu. Entendeu? Porque ele não pode ficar assim, a solto. Já ouvindo isso, que ele é um psicopata, melhor ainda que elas venham e reconheçam também ele. Faça o reconhecimento. Você reconheceu, inclusive, aquela pistola de pressão que ele usava. E ele tem algumas características físicas bem peculiares. Ele tem muita tatuagem, né? Tatuagem demais. Nas mãos e entre o pescoço e a cabeça. Ele tem muita tatuagem. Mas só que ele não deixava a gente olhar muito o rosto dele. Eu acho que mais por isso mesmo, né? Para não denunciá-lo, sei lá. Que tipo de ameaça ele fez? Vou voltar aqui se você denunciar? Ele levou meu RG, ele falou que ia me pesquisar no Google e se eu, se fosse a polícia atrás dele, que ele ia vir atrás de mim. Que ele ia saber onde eu morava e ele ia ir atrás de mim. Eu não trabalho mais. Eu estou desempregada agora. Porque ele tirou isso de mim. Uma oportunidade de emprego que eu tive. Ele tirou de mim, sabe? É horrível. Agora eu passo por necessidades. Tenho quatro filhos. Então, é difícil. Eu saio na rua, eu saio com medo. Sabe? Eu evito de chegar. Se eu saio, eu evito de chegar à tarde em casa. Eu moro em Ferraz. Entendeu? Então, é difícil. É um trauma enorme, né, Maria? É difícil. Muito difícil. Mesmo assim, você está tendo coragem. Você voltou aqui na delegacia? Eu já havia feito o boletim, né? Como me pediram para que fosse em outra, para reconhecer. Eu não cheguei a reconhecer nenhuma das fotos. Vim até aqui. E consegui reconhecer. Com a ajuda da reportagem também. Você assistiu a reportagem? Assisti. Você viu a foto dele na TV? Nossa, eu me desesperei. Eu chorei. Me desesperei mesmo. É difícil. Marcelo, a Maria, ela está na sua escuta. Ela pode responder também as suas perguntas. Fernanda, abre meu áudio aqui. Fernanda, mais do que qual... Não, pode deixar a Fernanda ali atrás, por favor. Fernanda, mais do que qual... Perguntar para ela o que será do futuro. Tudo isso. Tudo. Todas as perguntas já estão respondidas. Estão respondidas pelas lágrimas. E as lágrimas são a voz surda do coração. É exatamente isso. É a dor. A dor. Que vai rolando em cada lágrima. Mas, fundamentalmente, a dor. Não é só uma dor. Pela cruel invasão do corpo. Por ter sido maltratada. Por ter sido violentada. A ela, que a Burger não falou, mas falo eu. Mãe de quatro filhos. Não é só isso. É, fundamentalmente, também, porque não haverá uma punição. Uma punição que cesse de maneira definitiva a dor dela? Não. A dor dela jamais há de cessar. Não há. Não há. Eu tenho. Eu tenho uma amiga que foi violentada. Volte e meia, quando a gente conversa, o assunto brota. E brota de uma maneira natural no meio da conversa, mas com a mesma dor da primeira vez. E isso, e lá se vão mais de 20 anos. Portanto, a dor que ela carrega não vai se apagar. Mas se nesse país, nesse nosso país, houvesse uma justiça que honrasse o seu povo, ah, aí futuras dores se cessariam. Por quê? Por um motivo simples. Porque um sujeito desse, um sujeito desse, não pode viver. Se o Brasil tivesse pena de morte, por um caso como esse, como existe, em vários países do mundo, nós não veríamos mais mulheres sofrendo. E só, até esse instante, já são sete. Sete mulheres que tiveram as suas vidas interrompidas, interrompidas da seguinte maneira, interrompidas com a sua família, tendo que ter uma compreensão dentro de casa que nem sempre o homem tem, tem que aguentar firme o tranco para continuar levando à frente os filhos e mais. Hoje a mulher, cada vez mais, é fonte de renda para a família. E ela, como a moça que está aí atrás, ela tem medo de ir à rua, tem medo de voltar a trabalhar. Porque, como ela bem disse, o maníaco, correto, interrompeu o emprego dela. Mas o maníaco, né? Se a polícia, eu espero que ele tente reagir à polícia, para a polícia reagir na mesma intensidade, correto, ele foi preso uma vez, foi preso duas vezes, estava preso agora e não resolve nada. E eu fico abismado. Como é que os juízes desse país, os desembargadores, os ministros da área do judiciário, não conseguem ter a sensibilidade deles se levantarem das suas cadeiras, cadeiras que para alguns são tronos, e também saírem às ruas em manifestação, para que a gente tente mudar uma lei cruel com todo cidadão. Mas, no caso, como é dessa senhora e de outras mulheres, lamenta informar. Não há punição que faça aliviar essa dor. Mas, seguramente, todas as sete, se aqui tivesse pena de morte para um sujeito desse, todas as sete, respirariam um pouco mais aliviadas, até por saber que uma outra mulher não seria violentada. Mas, não. É um entre-sai com o meu e o seu dinheiro. Nós sustentamos essa parafernalha da justiça para só nós olharmos uma coisa, a injustiça. É exatamente isso. É preciso ir às ruas, senhores juízes, desembargadores, ministros, talvez, vendo o depoimento dessa senhora, a gente mude um pouco o país.